Oi galera do Art Blitz, a minha personagem Agnes é uma pessoa muito boa e ela é um ponto dramático dentro dessa novela que é uma comédia maravilhosa, incrível. Então apesar de ser esse ponto dramático eu estou trazendo muita leveza e muita doçura para essa personagem. Isso tem me ensinado muito porque muitas vezes algo que poderia ser pesado, que poderia ser chato, pelas coisas que ela passa ela é viúva, ela perdeu o marido e agora acha que perdeu a filha mais velha. Apesar de toda essa tragédia ela mantém a leveza, ela mantém a doçura, ela mantém a alegria de viver. E eu acho que essa personagem está me ensinando muito, muito a viver. A Agnes é mãe viúva de três filhos, a Kira, que é a Vitória Estrada, a Bia, que é a mais novinha, Valentina Bulck e o filho do meio, que é o Igor Coço. Então são filhos crescidos, filhos, já me falaram muito, poxa Carolina, mas você não tem cara de ser mãe desses três marmanjões. Eu falo, não, eu tenho sim. Se você for fazer a contagem biológica, cronológica, eu tenho sim. Mas, como eu já conversei muito com o Daniel Ortiz, eu fotografo muito jovem como mãe, mas quantas mães que a gente não vê, que parecem irmãs da filha, né? Então eu acho que isso é mais uma leveza da novela, é trazer uma mãe jovem, bonita, que não está presa numa idade biológica, que é alegre, que é feliz. E eu espero que aconteça muita coisa boa na vida da Agnes, porque quanta coisa pode acontecer na vida dessa mulher maravilhosa. Ela sofre muito, mas como eu falei, ela é muito íntegra. Então ela, apesar do sofrimento, ela mantém o equilíbrio para cuidar dos outros filhos, dos outros dois que ficaram, né? Entre aspas. E estou muito curiosa para saber o que vai acontecer, porque essa filha vai voltar, não vai voltar? Ela vai reconhecer, não vai reconhecer? O que vai acontecer? Será que ela merece um grande amor? Será que não? Mas isso só o Daniel Ortiz para dizer para a gente. A Agnes é uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, muito forte, apesar de ter essa doçura. Muitas vezes eu ouvi, Carol, como você é doce? Eu acho que nós temos isso em comum. A gente tem uma determinação e somos muito fortes e, ao mesmo tempo, muito doces. Eu acho que o grande segredo para você se manter assim é você não ficar presa a nenhuma idade biológica, é você não aceitar aquele rótulo que colocam em cima de você. Por que uma mulher, depois dos 40 anos, ela é assim ou assado? Ela pode isso ou não pode isso? A gente pode tudo, tudo o que a gente quer, se for dentro da nossa alegria e do nosso prazer de viver. Eu acho que, principalmente, é valorizar a si mesmo e batalhar pelos seus sonhos, pelos seus desejos, com alegria e se cuidar. Isso é o principal, porque o envelhecimento é para todos, todos nós vamos envelhecer. Envelhecer bem, devemos envelhecer bem. Então, é isso, é a alegria de viver. Olha, esse deslocamento físico que eu fiz para Portugal, para trabalhar, para fazer uma personagem incrível numa novela, foi um deslocamento interno também. Eu cresci como pessoa, cresci como profissional. Eu voltei, assim, valorizando imensamente os profissionais do meu país, porque é uma outra cultura, você se depara com coisas novas, com diferenças, e você cresce como ser humano. Então, foi maravilhosa a experiência. Eu tive a oportunidade de ir com os meus filhos e meu marido. Então, foi muito incrível. E voltar para o Brasil também é uma grande alegria. Voltar para a Rede Globo é uma grande alegria. Com um autor como o Daniel Ortiz, uma direção do Fred Merink, que é incrível. O Fred, assim, me dirige. Eu tenho 25 anos de carreira, né, gente? Então, o Fred me dirige desde muito, muito tempo atrás. Quando ele era uma criança. Eu tenho 25 anos de carreira.